Um jovem de 18 anos foi preso, gente, nessa quinta, foi preso hoje de manhã, depois de matar o próprio tio a facadas. Esse caso aconteceu na cidade de Oratórios, ali na região de Ponte Nova. De acordo com a polícia militar, a vítima chegou em casa, estava embriagada, na noite de quarta-feira e começou a discutir com o suspeito. Em um segundo momento, o tio atacou o sobrinho, que revidou com duas facadas nas costas da vítima. O suspeito fugiu logo depois do crime e foi localizado apenas agora pela manhã, lá em Ponte Nova, cidade vizinha de onde o crime aconteceu. Ele foi preso e foi encaminhado para a delegacia. Você está vendo ali a movimentação no trânsito lá em Ponte Nova, onde aconteceu a prisão desse suspeito pela morte do tio na quarta-feira. O assassinato aconteceu em Oratórios e a prisão foi feita na cidade vizinha de Ponte Nova.